Está em ti, mas meu coração é temoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Aperta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então Me esconda no teu coração, me amare a ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar Me lançar no teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil